Nosso custo de vida aqui em Portugal, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo é pra um casal, ou seja, todos os preços e valores são pra duas pessoas. A Elô, que é a minha esposa que veio comigo pra Portugal, infelizmente não vai poder aparecer nesse vídeo porque está trabalhando. Mas já vou aproveitar e gravar pra vocês, porque muitas pessoas estavam me pedindo. Outra coisa muito importante pra dizer é que estamos no dia 4 de janeiro de 2024, ou seja, esse é um vídeo atualizado pra 2024. E outra coisa muito importante que eu tenho que dizer também antes de começar a falar dos preços e valores, é que esse é o nosso custo de vida. Assim como está no título desse vídeo e assim como eu falei logo no início. Então não quer dizer que é o mesmo custo pra todas as pessoas que moram em Portugal, óbvio que não. Mas antes de eu começar a falar dos preços e valores, eu preciso me apresentar. Fala galera, começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Rafael e eu moro há quase dois anos aqui em Portugal, junto com a minha esposa e nossos três animais. Temos dois cães e um coelho, quase um zoológico em casa. Pra quem acompanha o canal sabe que nos últimos meses nós passamos por algumas dificuldades em relação à vida financeira. Isso porque ao longo do tempo cometemos vários erros. E eu já falei sobre todos esses erros que nós cometemos em um vídeo que eu postei aqui no canal pras pessoas não cometerem os mesmos erros. Então pra você aí que quer saber o que aconteceu e quais erros nós cometemos, termina de assistir esse vídeo aqui até o final, porque lá no finalzinho eu vou deixar o link pra vocês clicarem e já entrarem direto no vídeo que eu comentei sobre tudo. Esse vídeo foi meio que um desabafo também, porque há mais ou menos um mês atrás nós estávamos desesperados. Mas graças a Deus tudo deu certo, corremos atrás e as coisas estão melhorando. O carro tá uma vergonha porque nós fizemos mudanças e ainda não conseguimos tirar todas as coisas aqui de dentro. Muita sujeira e odeio ver isso aqui assim. Preciso urgentemente encontrar um lugar aqui em Lisboa que faça a lavagem externa e principalmente a interna, porque tá muito sujo. Mas enfim, bora lá pra casa, porque chegando lá eu vou falar com vocês sobre o nosso custo de vida atualizado. Bom pessoal, eu já cheguei em casa, mas acabei de descobrir que está tendo obra bem do lado. Ou seja, tá com muito barulho e eu vou ter que gravar esse vídeo aqui dentro do carro mesmo. Então bora pro custo de vida de um casal aqui em Portugal. Na verdade, o nosso custo de vida como casal aqui em Portugal. Porque foi o que eu disse, não é porque esse é o nosso gasto que vai ser o de todas as pessoas. Então vamos começar com o arrendamento que é o mais caro e também ultimamente o mais difícil de se conseguir. Ué Rafael, mas o que é arrendamento? É o aluguel pessoal, então é o que eu pago por mês pra morar na casa que nós estamos hoje. Pra quem acompanha o canal já viu a nossa nova casa aqui em Lisboa, que é um T0 muito pequeno. Só que como eu falei, eu tenho animais, então foi muito bom porque aqui eles aceitam os animais. Tem um pátio bem grande na frente do meu T0 pra eles ficarem. Pra quem quiser, no fim desse vídeo aqui, eu vou deixar também o link do vídeo mostrando a nova casa em Lisboa. Mas enfim, nós pagamos 750 euros de arrendamento, de aluguel. Nossa Rafael, é muito caro por ser um T0. Sim pessoal, é caro. Porém, vamos lembrar que estamos em Lisboa. Aqui o arrendamento é muito mais caro do que nas outras regiões do país. E além disso, o meu aluguel, ou seja, o meu arrendamento, já tem as contas incluídas. Ou seja, eu não pago eletricidade nem a água. Antes de nós nos mudarmos pra esse T0, que é a nossa nova casa aqui em Portugal, já moramos em algumas outras casas. E nessas outras, tínhamos que pagar as contas à parte. De eletricidade, a gente gastava mais ou menos uns 80, 90 euros. De água, gastávamos mais ou menos 30, 40. Então eu vou arredondar ali a eletricidade e a água, mais ou menos 150 euros. Encontrei um lugar pra eu apoiar meu telefone. Não vai ficar a melhor posição de câmera do mundo, mas eu acho que já ajuda um pouquinho. Mas enfim, falei sobre uma estimativa de conta de eletricidade de água. Mas como estou falando do nosso custo de vida, não vou falar dessas contas separadas. Então no nosso caso, o arrendamento, que é o aluguel, mais conta de eletricidade de água que eu não pago, que já está incluso no meu aluguel, gastamos 750 euros. Primeiro gastinho aí já é um salário mínimo de Portugal, hein? Pra vocês terem uma noção de como os aluguéis estão caros por aqui. Principalmente em Lisboa, que é a capital do país. Mas de verdade, pessoal, pesquisem mais sobre aluguéis em Portugal, arrendamento. Porque nos últimos tempos aumentou muito. Não está fácil de encontrar. Muitas pessoas têm dificuldade. Principalmente no nosso caso, que temos dois cães e um coelho. Muito difícil de encontrar lugares que aceitam animais. Próximo é a internet. Temos um plano na Mel. Pra quem não sabe, é uma empresa, uma companhia, né? De telefonia, internet, canais de televisão. E o nosso plano inclui dois chips de telefone. Aqui eles falam dois cartões de telemóvel. Os dois têm 20 gigas de internet cada. Temos não sei quantos canais de televisão. Um giga de internet em casa, que por acaso é boa. É aquela box Android que transforma a TV em uma TV smart. Dá pra colocar Netflix, tem até alguns joguinhos. É bem legal. Com isso, gastamos 69,99 euros por mês. Mas eu vou arredondar pra 70 euros, conta de internet e telefones. Próximo gasto são os animais. Isso é uma coisa particular do nosso custo de vida. Porque nem todas as pessoas têm animais. Porém, como estou falando do nosso custo de vida, vou falar sim do custo dos animais. Por mês, gastamos com os dois cães e a coelhinha, que é a Chloe, mais ou menos 130 euros. Isso sem contar imprevistos, tá? Eu tô falando aqui do básico, que é ração e algum petiscozinho. Então, até agora, já foi 750 euros de arrendamento, 70 euros de internet, 130 euros com os animais. Agora, estamos aqui dentro desse querido carrinho que não foi comprado à vista. Ele é financiado, como eu já falei diversas vezes pra vocês aqui nas minhas redes sociais. Pagamos por mês 225 euros de mensalidade. Ou seja, a parcelinha do nosso financiamento custa 225 euros. Temos o Spotify Premium. Porque, pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu, pelo menos, não consigo ficar sem música. Se eu não me engano, custa 7 euros e 99 por mês, mas vou arredondar pros 8 euros. Eu tô falando aqui vários gastos, mas fiquem tranquilos que, no fim, eu vou falar o valor total, tá? Gasóleo, que é o combustível do carro. Ele é muito econômico, não tenho o que reclamar. Inclusive, gasóleo, pra quem não sabe, é diesel. Ele faz mais de 20 quilômetros com litro, então, realmente, é muito econômico. 40 euros de gasóleo por mês com o meu carro. Então, 40 euros de combustível. Comida. Isso é uma coisa muito importante, obviamente, porque todos precisam comer. Mas é uma coisa muito polêmica também, porque, ultimamente, os preços aumentaram muito aqui. Muitas pessoas falam que gastam mais com comida do que nós. Porém, como eu disse, estou falando aqui do nosso custo de vida. Nós somos pessoas econômicas, principalmente pelas dificuldades que passamos nos últimos meses. Gastamos, por volta, 300 euros de comida por mês. O casal não é por pessoa. Todos os preços e valores que estou falando nesse vídeo são do casal, de duas pessoas. Ah, Rafael, 300 euros é muito pouco. Pode ser pouco pra você, mas pra nós, chega. Somos muito econômicos mesmo, comemos bastante atum, bastante ovo. Inclusive, eu engordei muito nos últimos meses e preciso me alimentar melhor. Só um comentário que nada a ver, né? Mas é uma vontade que eu tenho a voltar a fazer academia e também me alimentar melhor. Mas, enfim, comida, mais ou menos 300 euros. Seguro do carro, muito importante também. Pra quem não sabe, o seguro aqui em Portugal é obrigatório. Assim que você compra um veículo, você já tem que ativar o seguro. Porque se a polícia te para e você está sem seguro, são 500 euros de multa. Antes, eu pagava o valor semestral. Fica mais barato do que você pagar por mês. Como eu já falei várias vezes nesse vídeo, nos últimos meses passamos por algumas dificuldades financeiras. Não consegui renovar o valor mensal, que se eu não me engano, era de 180 euros. Agora, por mês, eu pago 30 euros de seguro. Pra quem não sabe, eu tenho um C4 Cactus 2019. Um carrinho super legal, automático e bem confortável. Só que é um carro caro. Como eu falei pra vocês, é um carro financiado. Quando eu comprei esse carro, a minha ideia era fazer Uber com ele. Porque pra fazer Uber, tem que ser um carro novo. Porém, eu mudei os planos e mesmo assim, tive que ficar com o carro, né? Porque é financiado, então é muito complicado se desfazer de um financiamento. Esse, inclusive, é um dos erros que eu comento lá no vídeo, que eu falei sobre todos os erros que nós cometemos. Pra chegar a passar uma certa dificuldade financeira. Financiar um carro é uma decisão, pessoal, que é muito importante. Porque depois, pra você se desfazer, é muito complicado. Entender ou não, foi o que eu falei pra vocês. Eu pago 225 euros de parcela por mês, mais o combustível e mais o seguro. Sem contar manutenções que têm que ser feitas. Eu não vou nem incluir as manutenções no nosso custo de vida, porque não está no meu custo de vida mensal. Até porque, como eu comprei o carro em uma loja, antes dele sair de lá, ele fez uma revisão completa. Só vou ter que fazer revisão de novo daqui muitos meses, no final desse ano de 2024, eu acho. Então, não vale a pena eu colocar como custo mensal, porque eu nem tenho ideia disso. Recapitulando de forma rápida. Arrendamento, que é o aluguel, 750 euros. Internet de casa, canais de televisão e chip dos telefones, 70 euros. Animais, 130 euros. Carro, 225 euros. Spotify, 8 euros. Combustível, 40 euros. Comida, 300 euros. Seguro de carro, 30 euros. Esses são os custos que nós temos, obrigatoriamente, todos os meses. Sem contar imprevistos, sem contar o lazer, sem contar o que temos que guardar pro nosso futuro. E sem contar qualquer outra coisa que pode acontecer ali, de emergência, de farmácia. Porque, sinceramente, a gente gasta zero com farmácia. Temos um estoque de remédios lá em casa, caso precise, tem ali. E se Deus quiser, nós não vamos precisar gastar com farmácia e nem hospital. Mas, enfim, agora eu vou fazer a soma de tudo e falar pra vocês o total do nosso custo de vida aqui em Portugal em 2024. Vou fazer a soma aqui e até me assustei, porque, pelo amor de Deus, deu um valor muito alto. 1.553 é o nosso atual custo de vida aqui em Portugal. É 4 de janeiro de 2024. Lembrando que somos um casal com três animais. E sim, isso é muito dinheiro. Se for um casal que ganha um ordenado mínimo, não consegue pagar essas contas, pessoal. De verdade, é muito dinheiro. Vou falar isso novamente, porque muitas pessoas depois vão comentar. Ai, mas você não gasta com isso? Ai, mas tem pessoas que gastam menos? Ai, tem pessoas que gastam mais? Sim, pessoal, esse é o nosso custo de vida aqui em Portugal. Pessoal, conversei ali com a Eloy e confirmei todos os custos que nós temos por mês. E são com essas coisas que, obrigatoriamente, nós gastamos. Claro que agora estamos reorganizando a nossa vida financeira. De forma que vamos começar a guardar novamente uma reservinha financeira. É muito importante pra emergências. Claro que também temos que ter um dinheirinho pro lazer, porque ninguém vive sem lazer, né, pessoal? No lazer, eu coloco ir num restaurante, fazer uma viagem, conhecer um lugar diferente, ir no cinema. Isso tudo, pra mim, entra como lazer. E é claro que outras coisas também, né? Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, falei aí pra vocês o nosso custo de vida aqui em Portugal em janeiro de 2024. E eu espero que tenha tirado a dúvida de muitos. Esqueci de falar sobre uma coisa importante. O ordenado mínimo, o salário mínimo aqui de Portugal, até mês passado, dezembro de 2023, era de 760 euros. Porém, agora, janeiro de 2024, aumentou pra 820 euros. Mas é claro que esse valor tem desconto. Pra segurança social, como se fosse o INSS do Brasil, então você não recebe exatamente os 820 euros. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra explicar como funciona o salário mínimo, e nem sobre descontos e impostos. Mas eu vou falar o que eu sei. Se você quiser saber mais a fundo, pesquise melhor. Vamos lá. Então, você não recebe exatamente os 820 euros. Mas, se você trabalha com contrato em alguma empresa, você vai ter direito a subsídio de Natal e subsídio de férias. Existem empresas que pagam só quando você tirar as férias, ou só no fim do ano ou de Natal. Também existem empresas que pagam em do décimos. Ou seja, elas pagam diluído no seu salário mensal esses dois subsídios. Por exemplo, você ia receber 820 euros, atualmente, janeiro de 2024, menos o desconto da segurança social, mais os do décimos. Ou seja, mais dois salários diluídos por mês. É um pouquinho confuso de explicar, mas acaba que você recebe até um pouquinho mais do que os 820, caso a empresa que você trabalhe pague em do décimos. E também existem empresas que ou dão alimentação, ou se não, pagam subsídio refeição. Mas, enfim, isso vai de empresa pra empresa, de pessoa pra pessoa, é muito complicado eu generalizar. Não posso fazer isso. Tentei explicar só um pouquinho do que eu sei sobre o salário mínimo. Mas, de qualquer maneira, pessoal, por mais que o ordenado mínimo tenha aumentado, um casal ganha o ordenado mínimo de 820 euros e tem um custo de vida igual ao nosso, de 1.553 por mês, fica muito apertado. Infelizmente, as coisas aumentaram muito de preço aqui. Se você é português e acha que eu estou criticando o seu país, não estou. Eu amo Portugal, esse país é maravilhoso e sou muito feliz por todas as oportunidades. E muito grato por ter sido recebido aqui. Mas, como eu vivo aqui, pago os impostos, assim como qualquer outra pessoa, eu posso comentar sobre o que está acontecendo. E, inclusive, eu conversei com uma pessoa que mora na Alemanha e uma pessoa que mora na Inglaterra. Elas me disseram que o preço de muitas coisas no supermercado aqui em Portugal está a mesma coisa do que lá. Ou seja, custando basicamente a mesma coisa do que na Inglaterra e na Alemanha. Sendo que são países que eles ganham muito mais do que nós. Então, é realmente complicado. As coisas subiram muito. Porém, no mundo inteiro as coisas subiram, né? Principalmente por conta da pandemia e também por conta da guerra. Mas, enfim, já fiz o meu papel nesse vídeo e já falei até demais. Passado aí pra vocês o nosso custo de vida em 2024, atualizado dia 4 de janeiro de 2024. Espero que tenha tirado a dúvida de muitos. E se você quiser ver outro vídeo aqui em Portugal, contando alguma outra coisa, deixe aí nos comentários, porque agora eu vou voltar a gravar muitos vídeos. Peço desculpas pelo cenário de hoje, não foi o melhor possível. Só que foi o que deu pra ser feito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, já deixa aí o seu like. E pra quem não é inscrito, já se inscreve pra me ajudar a bater os 100 mil inscritos. Tô muito feliz em estar chegando nesse número. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. E até o próximo. Valeu!